E aí rapazes, já imaginou você jogar aquele MTA, aquele roleplay no seu Android? Velho, é só no Brasil Play Vício, roleplay, daquele jeito chave do bagulho Você pode estar se divertindo com seus parças E aí galera, será que vai brotar alguém? Tá, é uma gangue pesada, olha o rolê Falei pra você, né, nós anuncia a festa aí, galera, colhem pesa no creme E aí galera, tá esperando o que pra vir jogar, mano? Olha que loucura isso Eu vou deixar aqui o link do canal pra você ver os vídeos, tá ligado? E também vou deixar o link de instalação do aplicativo aí pra você estar se divertindo E dando aquele roleplay com a rapaziada Ah, moleque! Link na descrição Salve rapazes, tudo bem com vocês? Deixei aqui iniciando mais um vídeo no canal E é o seguinte, rapazes, é o seguinte Hoje a gente está nas mesmas correrias Galera, saca só que bagunça que está essa mesa Meu Deus do céu, mano Que bagunça Que merda, hein? Ah, rapazes Pneu full, oh, véi Olha que cocô, mano Vou ter que levar Que merda, agora vou ter que desamarrar esse bagulho Vai tirar aqui, pai? Vai tirar Então, boa sorte Tem nem uma tabinha pra botar aqui embaixo Tem nem uma tabinha pra botar aqui embaixo Perigoso cair, né? É E se macaco em frente, não Eixi Agora, mano Ah, foi no gol, né, Gui? Já colocou no gol, né? Não Aquela chave de roda estava no gol A cruzeira? É Não colocou em outro gol Só tem essa aí, mesmo A chave de roda? É Grandona, não Você guardou ela? Eu guardei Merda, agora tem que desparafusar isso aqui, ó Ô, louco, tirou esse moduguinho, só pode Olha lá, moço Isso é liso Liso, igual a quiapa Eu fiquei aqui, ó Acho que não cai, não, pai Tem perigo, não Cai? Isso aqui, quem sabe? Apertado, hein? O Daniel lá, ele tem um lugar pra ele Força, amigo, ó Tá vendo? Eu falei pra você comprar um pneu novo Por que eu colocando coisa a ver no carro? Coisa usada? Galera, eu coloquei o pneu usado, mano Pneu usado, é o que me acontece Ai, pai Se o nosso engenheiro está trabalhando, silêncio Acho que não vai mesmo, não A pergunta é afundar o piso Na outra casa eu fiz assim Afundei o piso com o golfe Só que o golfe também nem se compara o peso do golfe Com um carrinho desse Aí já é Se ele cair agora, fica em cima do step Aí, pronto Show Ah, tá voltando agora, já ficando bom Se quebrar, amanhã vai dar crime Não era melhor que eu ter colocado ele pra fora, meio arrastando Vai estourar esse piso, hein? Se tiver oco no meio Então tá bom Tem que colocar outro calço aqui Põe Aí A pá aí A parte tá afundando o piso, sabe não? Os engenheiros trabalhando O outro colocou a pá O carro subir pra frente, a pá estoura Então o outro moitou com a macaco do outro O negócio do outro carro Os caras, não gostei nada Aí é doido Aí eu coloquei dentro do carro, né? Eu vou colocar dentro do carro Eu acho que ele subiu no guiche É impossível Esse bugiche pegou o bagulho Eu tirei Eu tirei? É Deixa eu roubendo O bicho é liso, engoixa Que diabos Meu pai roubou a chave do outro carro Ela deixou o cara sem chave de alfeijãozinho saindo Aí é doido Ó rapaz, meu pai já deu um Um talentinho na roda do goleta, né mano? Trocou o bico pra mim Levou pra trocar, né? Vou de bike Por que eu não coloquei o step, galera? Meu step amassou, mano Eita, pô Não é que amassou Eu vi que ele tá amassado E não adianta também Já furou Tá perto de onde que arrumava, tá ligado? Deixa eu baixar a sessão De onde que arruma, mano Lá perto de casa É rapidão, tá ligado? Só vira a esquina Já tem um cara que arruma pneu lá Então por isso que eu nem coloquei step Vai colocar step pra quê? Já tem que arrumar Eu vou ficar andando com step E é isso aí, galera Passei ele no mecânico Mas ele ia baixar um pouquinho a embreagem Tava alta pra caramba, mano Agora ficou boa Eita que eu gosto Pisa Só tem um bagulho ele fazendo um estrado, mano Que eu não tô gostando dessa ideia Bom, galera Vamos ali em sertãozinho Buscar umas mercadoria Certo? Buscar umas mercadoriazinha Daquele jeito E é isso aí, rapaz Só fraudes Aí, galera Pra vocês falarem que eu tô zoando, mano O bagulho tá chovendo aqui dentro, mano Chovendo aqui dentro Na moral Galera, é o seguinte Eu mostrei minha mesa lá Vocês viram que bagunça que tá Tem paeiro lá, né, mano? Aí, antes de todo mundo me perguntar Me criticar Eu fumo, tá, galera? Eu sou fumante Não vai adiantar nada Eu ficar escondendo Se escondendo Se escondendo Aí, quando eu vou pra um evento Eu vou lá e fumo Aí, todo mundo vê eu fumando Aí A casa cai Vem na BGS BGS, vários Carinha viu eu fumando Vários fãs Sei que não é bom dar exemplo Mas eu não tô dando exemplo pra ninguém Fumar não é bom Eu fumo porque eu sou doido Tá ligado? Ah, o retratizinho, mano Ah, o retratizinho Vai estravar um modão aqui agora, rapaz E, ó Parabéns, eu tô vindo em casa aqui Galera, eu peguei umas paradas no stop ali Pra mostrar pra vocês, mano, ó Mousepad gamer E um kit gamer aqui De teclado e mouse Pra vocês verem Esse bagulho aqui funcionando Que é show demais, mano Show demais da conta Vou dar limpar a minha na mesa Colocar na mesa pra vocês verem Como vai ficar aqui O setup aqui Chave do bagulho aí Bom rapaz, só temos apenas Três unidades Desse kit aqui Tá ligado? Esse kit aqui, galera É especial demais, mano Esse kit aqui, galera Bão pra caramba Mano, vamos abrir aqui O nosso mousepad Gente, chave do bagulho da loja Tá ligado com o bagulho, ó Ó Vem daquele jeito E galera, lembrando A gente só tem três unidades E eu tô pensando em ficar com essa já, hein Que é show Show, é show, é show Vamos colocar as telas mais pra trás Vamos colocar as telas mais pra trás Olha aí, galera Caraca, mano Pagulho com a mesa inteira Ah, prega Passar um paninho aqui Chama no nosso kit Teclado e mouse Só a cabeça tampou o vídeo, vai Olha lá, olha Gostou? Antônio Escreve teu nome Escreve? Sim Aí, tá bom Aí, rapaz Como ficou o mousepad O teclado e o mousegamer, molecão Segura O bagulho é gostoso, hein Mano Quer os lacrezinhos? Tem que guardar, né Pra embalar de novo Ai, rapaz Ai Perdi um já Aqui, ó Pesado Aí, rapaz Vamos embalar um produtinho? Vamos? Então vamos, né, pai Porque aqui não para, né, patrão Aqui, ó Mete um corte aqui no braulis Tem que cortar com a régua, né Se não é pobre louco Não tem régua Mete aqui um corte aqui também Ó Mete um corte aqui Show Vemos aqui com o TV Box Acabou de sair Vamos embalar ele, né, pai? Ó Da lá de Herbert Richards Jogamos aqui Vemos com a fita Scraps Vem aqui, mano Pra achar a ponta da fita Que é de fita demais Eu não gosto de deixar a fita assim, ó Se alguém usou e deixou a fita assim Eu não gosto Deixar no jeito Vemos aqui um pedacinho de fita Dá aquela ajustada Só dá um nacre aqui só Só um nacrezinho, lembrou? Agora nós vem pra finalizar aqui a nossa embalagem A gente joga um bico de plato pra cá Eita Bico de plato pra cá Show Fazendo isso aqui, mano Dá aquela chamada Vemos na tesoura Vemos na tesoura aqui, ó Dá aquela cortadinha de leves E aqui também No bico de pato Tutorial De como embalar uma caixa Vemos pra cá Demorou? Aqui, ó Só vem no Reves aqui, ó Reves E pronto, rapaz Aí, ó Tem mais Tem um que vai na mesma caixa E tem um que vai na outra caixa Demorou? Tem mais um ali pra nas embalar Pega lá pro pai Fê aquela caixa lá Lá? É A caixa Esse? É, esse aí mesmo Aí, apê, já fizemos aqui as duas embalagens Os TV Box É, tem gente querendo mais, ó Cê tá doido Então bora esse aí, mano TV Box é o que mais sai mesmo na loja Agora a gente vai configurar mais dois Que vai na mesma caixinha Tudo juntinho E é isso aí, galera Tamo junto Mas é louco Mano, esse vídeo tá valendo mais propaganda do que tudo, né, mano? Vai na moral Saca só Galera, eu tô sorteando um reloginho desse aqui Lá no meu Instagram oficial, tá ligado? O reloginho da minha loja E pra quem querer adquirir aí Antecipar aí a sua aquisição, mano Saca só Reloginho Smart Ó, já até reconheceu aqui Já abriu já o bagulho Rapaz, vamos pra mais um dia de correria? Bora, papai Vamos pros corres, galera Vou buscar mercadoria pra loja Tá ligado? E vamos levar Teclado Que eu acabei de gravar o vídeo pra vocês Agora vai sobrar só dois Eu queria ficar pra mim Levar esse tecladinho pra ele Que eu já testei Tá funcionando filé Lembrando, galera Todos os produtos da nossa loja A gente testa antes de enviar, certo? A gente abre a caixa A gente deslacra a caixa Antes de enviar Isso aí já é padrão da loja Padrão da loja Já testa pro cliente falar assim Ó, chegou com defeito Então você causou defeito Ou foi no transporte Então por isso que a gente já declara A declaração de conteúdo A gente grava o produto saindo aqui Funcionando A gente grava o produto funcionando E a gente já faz a declaração de conteúdo Pra isso mesmo Correio Quebrando o nosso produto O Correio já tem que arcar Com o prejuízo do cara Entendeu? É isso aí, galera Só Brawles Vou colocar algum combustível, né, pai? Ainda vai na outra city Só Brawles Rapaz, a câmera descarregou, velho Aí, mano Fiquei sem carga Fiquei sem nada O celular também descarregou Eu fiquei perdidinho hoje, mano Meu Deus, ainda bem que eu sabia E voltar na cidade que eu fui, né Galera, é o seguinte, mano Tamo ali enviando uma, ó Vamos enviar as encomendas de hoje, né Finalizar a semana aí, ó Com chave de ouro Saca só Ó Olha o tanto de produto, galera Tudo graças a Deus do EG Store Até hoje não conseguimos encontrar aí, mano Os cartuchos A nossa impressão Então a gente tem uma correria rápida pra fazer Agora são uns 4 e 26 Tenho que enviar esses produtos até 5 horas Se não, não dá tempo Não dá tempo Então é isso aí, galera Vamos na correria Vamos que vamos Se quiser vai dar tempo, mano Tem que ver esse produto hoje Hoje Ui, gente Produtos enviados Comprovantes na mão Colocaram o cinto, né, tchê? É, vamos embora pra casa É, bicho Esse vídeo parece que Quando você vai abrir ou fechar Parece que tem alguém peidando dentro do carro Passar ali, galera, agora Pegar umas brejas sem álcool E pra casa editar esse vídeo, né, meu pateiro Então é isso aí, galera Novidades aí que chegou na DG Store Mostrei pra vocês Sorteio pra vocês nesse vídeo hoje Só faltou um olhê com som, né, mano Mas Muita gente tá meio enjoada de ver isso aí já E é isso aí, rapaz Passa ali agora Pegar uma brejinha Daquele jeito Puxado do bagulho Sem álcool Hoje Tentei um monte de correria pra fazer E ele vai dirigir ainda hoje Beleza? Então vem com nós Vai ser pipo